bom então olha só que legal batemos a nossa meta ó trade um sessão estou pede porque total prof de nós de várias sessões de todas as sessões foi ganho seu ganho foi dois com 26 a verdade passou passou dos dois eles estavam em 95 aí então ele chegou a 26 então é isso aí ó obrigado a você que viu esse vídeo quer adquirir o zik boots não é zik boots são vários boots apenas em um programa aonde você consegue configurar para ele pular loss para ele pular o in e entrar na sua conta real você consegue fazer aqui para ele fazer o reset tudo dentro de um apenas um programa que você conecta lá na corretora bairro.com então você tá perdendo que o valor é muito baixo perto do valor dos boots que o pessoal vende aí e é um boot só e às vezes não tem resultado bom e você acaba quebrando a sua banca então é isso obrigado a todos e se inscreva no nosso canal o